Salve, 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 Artista Geek! Como assim, Artista Geek? Últimas vagas, beleza? Faltam três ou duas, se não me engano. Clica aqui no site, beleza? E adquire sua vaga. Depois fecharemos e somente aí em novembro, mais ou menos, que abriremos a Turma 4, né? Então, se você, infelizmente, não conseguir pegar a sua vaga aí, as suas últimas vagas, beleza? Você consegue entrar na Turma 4, mas aí vai demorar um pouco, tá? O que é o Ser de Artista Geek? Nove cursos pelo valor de dois. E o acesso é perpétuo, não é durante um ano, como os cursos avulsos. Mas se você está afim de aprender algo específico, você pode pegar mais em conta aí, somente o curso separado. Tá bom? Então vamos aqui para a nova Trelpe, meu querido amigo Smal. Play. Bom, galera, alguém sabe se o Rafão já soltou alguma música, se ele fez um canal novo? Porque eu fiquei sabendo que ele ia fazer um canal novo. Então, quando ele fizer, me avisa que eu quero trazer para reagir também. Eu adoro, adoro as composições, a voz dele, a construção dele, tudo, a interpretação, tudo. Então, né? Aquele salve, caso eu não chegue até mim, né? Porque às vezes o YouTube sabe como é, né? Violão lindão. Olha a dobra vocal, né? O falsetinho lá no agudo, cara. Excelente. O que é isso? A máscara que tem o poder de mascarar, né? Gostei disso, cara. O Small sempre trazendo uma letra muito poética, muito bonita, cara. Tá vendo? Ao invés de dizer que são mentiras. Ah, são mentiras. Ele faz o quê? Faces cobertas por mentiras, né? Então, cara, isso aqui é legal porque você consegue trazer uma parada diferente, uma parada mais poética. Solidão! Deu uma fechada, né? Solidão! E joga um pouquinho pra região da máscara, né? Uma região um pouco mais nasal, com metálico. Brincadeira de ressonância aqui, né? Flowzinho melódico. Drivezinho com o fry. Eu adoro esses pads, cara. Coloca um shooter ali, se não me engano, que é um filtro automático, que ele vai filtrando e ele traz essa textura, né? Essa coisa mais ondulada, né? O futuro, meu seu futuro. O mundo inteiro sobre minha vida. Eu adoro a melodia. Eu adoro a melodia. E ele canta bem assim, mas não só canta, ele fala também bem assim, né? Bem grave mesmo, é o timbre dele já. Então, quando ele ainda dá uma projetada na ressonância mais grave, fica bem pesadão, timbre. Falsete sempre lindo. Falsete sempre lindo. Falsete sempre lindo. Ai, tem um filme ganhou pra caramba, velho. Falsete sempre lindo. Falsete sempre lindo. Falsete mesmo. Falsete sempre indo. Falsete sempre lindo. Pô, gostei pra caramba, mano, pra caramba do som, tá ligado? Bem padrãozinho aí, né, do que ele já traz pra gente, então é o que a gente espera que ele traga, né, eu acho muito bom quando tem um estilo próprio, e de vez em quando dá uma escapada, né, tipo o Henrique fez naquela última do Bruto, cara, ele me surpreendeu, né, mas também acho que não tem que seguir só naquela onda, por exemplo, eu acho que ele tem que vir com aquela onda que a gente tá acostumado e de vez em quando dá uma, né, variada, pelo menos eu, é assim que eu sinto que cada artista flui, e é legal de acompanhar, um beijo, um abraço, garanta sua vaga no Seja Artista Geek, últimas vagas, as vagas vão até dia 20, mas agora é dia 12, então se acabar as vagas, acabou, beleza, acho que faltam 3 vagas, fui!